Amores que Vem Por que não volta para mim? Tô bebendo todo dia, dia sim, dia sim Gabi, oh Gabi Por que não larga ele e volta pra mim? Gabi, oh Gabi Larga esse desgramado antes que eu beba tudo aqui Gabi, oh Gabi Por que não larga ele e volta pra mim? Gabi, oh Gabi Larga esse desgramado antes que eu beba tudo aqui Amores que Vem pra UBEM Mas esse vai ser o meu fim Portal do Arrocha André Felipe É pra tocar no coração Há bares que vem para o bem Mas não é isso o caso, eu tô bebendo sem ninguém Amores que vem, que vão Mas não é isso o caso, eu tô bebendo solidão Desde que você me deixou Eu tô pagando caro o aluguel do desamor Por que não volta para mim? Por que não volta para mim? Tô bebendo todo dia, dia sim, dia sim Gabi, oh Gabi Por que não larga ele e volta pra mim? Gabi, oh Gabi Larga esse desgramado antes que eu beba tudo aqui Gabi, oh Gabi Por que não larga ele e volta pra mim? Gabi, oh Gabi Larga esse desgramado antes que eu beba tudo aqui Há bares que vem pra o bem Mas esse vai ser o meu fim André Felipe Quem ama dar valor E pensa no que faz Quando existe amor O coração não trai Tô sentindo você tão distante Se arrumando demais pra sair Cada dia tá mais elegante Tô sentindo que não é pra mim Se resolveu trocar o amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Termina comigo antes Se resolveu trocar o amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Termina comigo antes Termina comigo antes Se resolveu trocar o amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Termina comigo antes André Felipe O que tá acontecendo amor? Não tô te reconhecendo hein De repente tu mudou Parece que cê esqueceu Que eu só te quero bem Do nada se afastou de mim Do nada não quer mais ficar E tá pedindo um tempo E diz que no momento Precisa pensar Mas quando você passar Mas quando você passar De mão dadas com esse tempo Que pediu Puta que o pariu Não sei como o coração vai aguentar E só de imaginar Que tem outro ocupando meu lugar Puta que o pariu Tá difícil não consigo acreditar E que a gente vai terminar Do nada se afastou de mim Do nada não quer mais ficar Do nada não quer mais ficar E tá pedindo um tempo E diz que no momento Precisa pensar Mas quando você passar De mão dadas com esse tempo Que pediu Puta que o pariu Não sei como o coração vai aguentar E só de imaginar Que tem outro ocupando meu lugar Puta que o pariu Tá difícil não consigo acreditar Que a gente vai terminar André Felipe Tô off pra disputa Quero ser prioridade Quero amor inteiro Não aceito só metade Vou te excluir Se não se decidir Vai entregar seu coração Pra ele ou pra mim Fala aqui na minha cara Se não gosta do balanço Aquele negócio A gente faz em todo canto E vem, vem Cá, cá Pra gente se amar No balanço da rede Só tomando vento Com o pé na parede Só pra dar um movimento Comigo tu viaja Com ele tu perde tempo Fazer amor é fácil Quero ver ter sentimento No balanço da rede Só tomando vento Com o pé na parede Só pra dar um movimento Comigo tu viaja Com ele tu perde tempo Fazer amor é fácil Quero ver ter sentimento Tô off pra disputa Quero ser prioridade Quero amor inteiro Não aceito só metade Vou te excluir Se não se decidir Vai entregar seu coração Pra ele ou pra mim Fala aqui na minha cara Se não gosta do balanço Aquele negócio A gente faz em todo canto E vem, vem Cá, cá Pra gente se amar No balanço da rede Só tomando vento Com o pé na parede Só pra dar um movimento Comigo tu viaja Com ele tu perde tempo Fazer amor é fácil Quero ver ter sentimento No balanço da rede Só tomando vento Com o pé na parede Só pra dar um movimento Comigo tu viaja Com o pé na parede Com o pé na parede Com o pé na parede Fazer amor é fácil Quero ver ter sentimento E tá na hora de mudar de vida Eu sei que tá Um novo começo Um novo final Cansei de reviver Histórias do passado Que acabaram Que acabaram mal De tanto que eu já sofri Resolvi te apagar Da minha mente Já que não sai Do meu coração Te bloqueei No meu subconsciente Quente Vira essa página aí Meu coração cansou de sofrer Vivendo de TV Vivendo de TV Vira essa página aí Meu coração cansou de sofrer Vivendo de TV Vivendo de TV Vivendo de TV Me lembrei de te esquecer E tá na hora de mudar de vida Eu sei que tá Um novo começo Um novo final Cansei de reviver Histórias do passado Que acabaram Que acabaram mal De tanto que eu já sofri Resolvi te apagar Da minha mente Já que não sai Do meu coração Te bloqueei No meu subconsciente Quente Vira essa página aí Meu coração cansou de sofrer Vivendo de TV Vivendo de TV Vira essa página aí Meu coração cansou de sofrer Vivendo de TV Vivendo de TV Vivendo de TV Vivendo de TV Me lembrei de te esquecer André Filipe É pra tocar o coração André Filipe André Filipe André Filipe Você não acha Que tá tão tarde Pra fazer Essa alegação covarde Tô sabendo sim Da sua grande novidade Vai casar Eu tô feliz de verdade Mas peraí Tá ligando pra mim Porque Entendi Que é fazer o amor Da despedida Olha Eu não era bom assim em português Mas o ponto final Eu usei direitinho Quando tirei você Da minha vida A sua sorte É que eu Não conheço Com quem vai casar Mas conheço bem O seu amor Tô coçando pra não E contar Tudo que você anda falando Pra mostrar quem Ser de verdade Dessa vez não me faltou coragem Já passei por cima da saudade Acho É melhor você Desligar Vai que amanhã Eu apareça Por lá André Filipe Portal do Arrocha Mas peraí Tá ligando pra mim Porque Entendi Que é fazer o amor Da despedida Olha Eu não era bom assim em português Mas o ponto final Eu usei direitinho Quando tirei você Da minha vida A sua sorte É que eu Não conheço Com quem vai casar Mas conheço bem O seu amor Tô coçando pra não E contar Tudo que você anda falando Pra mostrar Quem ser de verdade Essa vez não me faltou coragem Já passei por cima da saudade Acho Que é melhor você Desligar Vai que amanhã Eu apareça E sabe um lar André Filipe A rocha André Filipe Essa música Eu fiz pra você Nem perdi seu tempo Tentando me convencer Peço paciência Escuta até o fim Vai ficar claro pra você Como ficou claro pra mim O seu beijo ficou ruim assim do nada Frequentemente Comparar seu ex comigo De repente pegou gosto Isso não faz sentido Você começou a me tratar mal E na hora de fazer amor Sempre diz que não tá bem Não tá legal Lembra quando eu perguntei Se tinha outro alguém Você negou Chegou na parte principal Você me traiu Levou um tempo Mas eu descobri Você não vale nada Tá claro pra mim Seu plano era bom Era quase perfeito Pena que tudo que cê faz Cê faz mal feito Você me traiu Levou um tempo Mas eu descobri Você não vale nada Tá claro pra mim Seu plano era bom Era quase perfeito Pena que tudo que cê faz Cê faz mal feito Você começou a me tratar mal E na hora de fazer amor Sempre diz que não tá bem Não tá legal Lembra quando eu perguntei Se tinha outro alguém Você negou Chegou na parte principal Você me traiu Levou um tempo Mas eu descobri Você não vale nada Tá claro pra mim Seu plano era bom Era quase perfeito Pena que tudo que cê faz Cê faz mal feito Você me traiu Levou um tempo Mas eu descobri Você não vale nada Tá claro pra mim Seu plano era bom Era quase perfeito Pena que tudo que cê faz Cê faz mal feito André Filipe A rocha A rocha Se olhando O seu pai Te levando Sua mãe só chora O Bernardinho e a Ana Levando as alianças Só de olhado nervoso Pressão 18 por 8 Sintomas de quem ama Mas tenha Mas tenha Errado O matrimônio que era pra ser meu Eu tô de convidado Esse casamento só tem um defeito Essa aliança não é pro meu dedo E não vai ser pra mim O seu aceito Seu aceito Esse casamento tá com o noivo errado Era pra ser o ali do seu lado Agora vou ter que sofrer calado Felizes para sempre E não pra sempre Um largado Onde é Filipe A rocha A rocha A rocha Portal A rocha A rocha Onde é Filipe Mas tenha O errado O matrimônio que era pra ser meu Eu tô de convidado Esse casamento só tem um defeito Essa aliança não é pro meu dedo E não vai ser pra mim o seu aceito Seu aceito Esse casamento tá com o noivo errado Era pra ser um ali do seu lado Agora vou ter que sofrer calado Esse casamento só tem um defeito Essa aliança não é pro meu dedo E não vai ser pra mim o seu aceito Seu aceito Esse casamento tá com o noivo errado Era pra ser um ali do seu lado Agora vou ter que sofrer calado Felizes para sempre ou pra sempre Largado André Felipe Arrocha, arrocha, arrocha Tá complicado demais Perdi o grande amor da minha vida Eu já tentei diversas vezes me afastar Mas sempre rola recaída Minha rotina é assistir os seus estados Na mão do copo de uísque e na outro cigarro Se realmente você quer que eu viva bem Faz esse favorzão aí Me bloqueia a vida Eu não aguento mais assistir os seus stories A falta de você me dói, me dói Me bloqueia a vida Me bloqueia a vida Eu não aguento mais ouvir a sua voz Saudade de você me dói, me dói Tá complicado demais Perdi o grande amor da minha vida Eu já tentei diversas vezes me afastar Mas sempre rola recaída Minha rotina é assistir os seus estados Na mão do copo de uísque e na outro cigarro Se realmente você quer que eu viva bem Faz esse favorzão aí Me bloqueia a vida Me bloqueia a vida Eu não aguento mais assistir os seus stories A falta de você me dói, me dói Me bloqueia a vida Me bloqueia a vida Eu não aguento mais ouvir a sua voz Saudade de você me dói, me dói Me bloqueia a vida Me bloqueia a vida Eu não aguento mais assistir os seus stories A falta de você me dói, me dói A falta de você me dói, me dói Me bloqueia a vida Me bloqueia a vida Eu não aguento mais ouvir a sua voz Saudade de você me dói, me dói Eu não aguento mais ouvir a sua voz 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 Quem sabe um dia você pense diferente Enxergue todo esse amor na sua frente E saiba que eu não mudaria nada, nada em você Quem ama sempre entende Se você não gosta do meu carro Meu perfume, meu sapato Meus amigos, meu trabalho Eu posso mudar Posso não ser o melhor em tudo Mas pra viver no seu mundo Eu posso ser quem você precisa E se eu fosse esse alguém quase perfeito Será que a vida estaria do mesmo jeito? Ou mudaria totalmente seus conceitos e me amaria? Quem sabe um dia você pense diferente Enxergue todo esse amor na sua frente E saiba que eu não mudaria nada, nada em você Quem ama sempre entende André Felipe A rocha Me bate com o meu passado Na fila do supermercado Eu levei três segundos para Tentando reconectar a mente de volta ao passado E na mão dela uma aliança no dedo A forma de carinho de chamar o tal de Pedrinho Que veio no colo de um sujeito E ela recebeu os dois aos beijos Ela se casou E teve um lindo bebê Depois que a gente separou Minha vida não mudou Igual a dela Eu não tive um plano B Até perguntou Como eu tava fingindo Disse tudo bem Já ia tirar o meu carrinho Com um litro de cachaça e duas caixas de cerveja O dela com a compra de família do lado André Felipe E bate com o meu passado Na fila do supermercado Eu levei três segundos para Tentando reconectar a mente de volta ao passado E na mão dela uma aliança no dedo A forma de carinho de chamar o tal de Pedrinho Que veio no colo do sujeito Ela recebeu os dois aos beijos Ela se casou E teve um lindo bebê Depois que a gente separou Minha vida não mudou Igual a dela Eu não tive um plano B Até perguntou Como eu tava fingindo Disse tudo bem Já ia tirar o meu carrinho Com um litro de cachaça e duas caixas de cerveja Ela se casou E teve um lindo bebê Depois que a gente separou Minha vida não mudou Igual a dela Eu não tive um plano B Até perguntou Como eu tava fingindo Disse tudo bem Já ia tirar o meu carrinho Com um litro de cachaça e duas caixas de cerveja O dela com a compra de família do lado André Felipe André Felipe André Felipe Estou me sentindo carente Nunca mais me ligou Bateu saudade da gente No quarto tocando terror Saudade da quica da malvada Da sentada malvada Gostosinha demais Saudade da tua voz saliente Falando que indecente Bota vai, bota vai Ai, 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 ai Eu gosto quando você senta Com essa cara de marrenta No ouvidinho você faz Ai, 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 ai Eu gosto quando você joga Com esse olhar perigoso A tua gêmea é bom demais Ai, 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 ai Eu gosto quando você senta Com essa cara de marrenta No ouvidinho você faz Ai, 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 ai Eu gosto quando você joga Com esse olhar perigoso A tua gêmea é bom demais Ai, 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 ai André Felipe Tô me sentindo carente Nunca mais me ligou Bateu saudade da gente No quarto botando terror Saudade da quica da malvada Da da sentada malvada Gostosinha demais Saudade da tua voz saliente Falando indecente Bota vai, bota vai Ai, 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 ai Eu gosto quando você senta Com essa cara de marrenta No ouvidinho você faz Ai, 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 ai Eu gosto quando você joga Com esse olhar perigoso A tua gêmea é bom demais Ai, 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 ai Eu gosto quando você senta Com essa cara de marrenta No ouvidinho você faz Ai, 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 ai Eu gosto quando você joga Com esse olhar perigoso A tua gêmea é bom demais Ai, 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 ai André Felipe É pra tocar no paredão André Felipe Arroz, arroz, arroz E hoje eu te liguei Só pra saber como você estava Já faz mais de oito horas Que eu tô te ligando E não atende o celular Eu fui na casa da Rebeca E você não tá Fui na casa da Yasmin E você não tá Você tá mentindo Pro meu coração Já tô ficando no auge da decepção Hoje descobri que tava me traindo Na esquina da farmácia do senhor João Partiu meu coração Partiu meu coração Meu coração virou foi rifa Pra quem quiser jogar E quem quiser pagar Pra ganhar o prêmio do meu coração Ofereço a sorte da nossa paixão Meu coração virou foi rifa Pra quem quiser jogar E quem quiser pagar Pra ganhar o prêmio do meu coração Ofereço a sorte da nossa paixão André Felipe Arrocha, arrocha, arrocha Hoje descobri que tava me traindo Na esquina da farmácia do senhor João Partiu meu coração Partiu meu coração Partiu meu coração Meu coração virou foi rifa Pra quem quiser jogar E quem quiser pagar Pra levar o prêmio do meu coração Ofereço a sorte da nossa paixão Meu coração virou foi rifa Pra quem quiser jogar E quem quiser pagar Pra levar o prêmio do meu coração Ofereço a sorte da nossa paixão Meu coração virou foi rifa Pra quem quiser jogar E quem quiser pagar Pra levar o prêmio do meu coração Ofereço a sorte da nossa paixão André Felipe André Felipe André Felipe André Felipe E quem quiser Amongst